ó tô aqui na ilha de paquetá e fazer um vídeo aqui sobre a pedra do amor pedra do amor aqui ó cheio de pedra em cima aí digamos pessoa faz um pedido joga pedra lógico que pô é uma coisa da antiga né hoje em dia isso daí tava meio batido mas tudo bem segundo passado parada é essa jogar uma pedra faz um pedido e é isso aí ó tranquilão daqui a pouco eu vou filmar ali a ponte da saudade vai chegar a hora dela mas toma aí a pedra do amor e vamos lá